Lá na Vitória, minhas deusas, o palco é todo de vocês Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Com o seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito real Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? Nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até recomendo como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Com o seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele A rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Música boa! A pupila é dilatar Faz de conta que eu te conheço Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ai, saio no espelho pra tentar liar Invento mil abraços pra te esbar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais Quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Na cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Ah, é bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você E é você que eu quero É você Ah, como que eu vou dizer pra ele Eu quero aquele beijo Eu sei guardar segredo E nem precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Eu amo o seu jeito E que seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar Senhores e senhores Muito, muito barulho Na bateria, Bessão Aqui do meu lado, no baixo, muito barulho para Léo Maristi Na guitarra e no meu coração inteiro, Jeffinho Aqui nas programações e nos teclados, Mari Jacinto Nos metais, deixando a nossa banda mais bonita B.B.T. Júnior Você acabou a minha pupila de lata Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou recontar com você Só me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem todo está em paz Não quer guerra quando vem Eu segurei minhas ordem, mas eu tenho um vídeo E eu dei nossa relação Já que estava ali só para observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta Em medo cego os nossos sonhos Em medo cego os nossos sonhos Menina, vida, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que vai ver Vou recomeçar Vou recontar com você Nós dominamos de todo irmão Deus te ama lá também Vou recontar em paz Eu pedi a razão de ninguém Seu rei, meu pai, meu pai O meu pai, 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 meu pai O meu pai, meu pai Olha a música boa! Felipe Rett Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Começa a raiva e voa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se decide Te bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero Leve da vida Pra te levar E o tempo Para É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Vocês! Quando há de voltar É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa Conversa rara e toa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se decide Vai pra casa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero Leve da vida Pra te levar E o tempo Para É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando há de voltar Quando há que tocar Eu só quero É trevo de levar a hora É trevo de quatro folhas 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 Por sede lá Do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por sede lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo Eu quase não sei de nada Quem souber, pode cantar. Mapea dedo tuas sardas Contando sem jeitos tuas linhas Que te entregam e dizendo o melhor em ti Lindo Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma nua Vem cá Vem! O céu, o teu olhar, o meu Esporte que já percebeu Que todo o teu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica Fica Me queira, me queira e queira Fica 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 Me queira, queira Mapea dedo tuas sardas Viajei nas suas linhas Que te entregam e queira e queira e queira e queira e queira Fica 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 Me queira e queira e queira e queira Fica 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 Me queira e queira e queira Fica 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 Faz o que quiser de mim contanto que não vale tempo Fica 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 Edo!